Então, passo a chamar o conjunto dos itens de 18 a 33, com exceção do item 21, que serão deliberados em bloco conforme o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão que ter o teu no relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 21 de janeiro. Bem, primeiro indago o diretor ou de algum interessado, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco. Uma vez no interesse, submeto à votação os itens do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também acompanho. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Sendo esse o último item da pauta, declaro encerrada essa segunda reunião pública da diretoria. Uma boa tarde a todos. Obrigada. 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 Obrigada.